Olá, Enzo e Valentinas, Miguel e Helenas, como estamos? Recentemente, a Naomi Campbell entrou na mira da justiça por problemas em sua instituição de caridade. Mas essa não foi a primeira vez que ela tem problemas com o tribunal. Inclusive, gente, eu fiquei pensando que assim, a gente tá vivendo um momento que tem muita celebridade criminosa por aí. Mas aí eu fiquei pensando que é o seguinte, eu sou, eu tento ser uma pessoa muito correta na maioria das vezes e das oportunidades, né, que a vida me dá, que às vezes não depende só de mim. Às vezes, poxa, eu queria gastar meu réu primário, sim. Eu fico pensando, o que que leva as pessoas a cometerem crime, sabe, tipo, enfim, né, em pensamentos que passam na minha cabeça de poliana com ascendente em câncer. Aliás, os escândalos envolvendo o nome do Pediri vieram como uma espécie de furacão, né, pra levantar toda a poeira dos famosos que tava varrida pra debaixo do tapete vermelho deles. Claro que a Naomi Campbell não ficaria de fora dessa e, além de conexões com o Pediri, a gata tem conexões com o Jeffrey Epstein e mais um tanto de nome podre de Hollywood. Então, vamos comigo revirar o passado de nossa querida modelo e enxergar um pouco de feiura por trás de tanta beleza? Eu confesso, gente, vamos conversar aqui. Eu amo a Naomi Campbell e eu tô morrendo de fazer esse vídeo, mas é pela fofoca, tá bem? Eu tô deixando o lado fã de lado e tô trazendo a fofoca, tá bem? Muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou arroba Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema crescendo. E, gente, faltam 3 mil pessoas pra eu bater 300 mil inscritos nesse canal. Vamos compartilhar esse ecossistema, por favor? E o gás, eu já queria começar dizendo que a Naomi, ela nasceu lá em 1970. A gata é geminiana, ela nasceu lá na Inglaterra e desde cedo ela já começou a fazer parte do meio artístico. Porque assim, lá no início da adolescência, ela apareceu como modelo em um monte de vídeo musical, né? Clipe de vários artistas, até do Bob Marley. E para além disso, ela apareceu em alguns programas infantis. E aí, com 15 anos, ela foi descoberta por uma agência de modelos, que é a Synchro Modeling Agency. Aí, beleza, né? Um ano depois, ela já estava aparecendo na revista Elle, a versão britânica. Ou seja, a carreira de modelo dela deslanchou, né? E se você acha que, ai, nossa, entrou na Elle, que legal, né? Depois de um ano de lugares, em 1987, a gata virou capa da Vogue britânica e francesa em 1988. Detalhe que ela se tornou uma das duas únicas modelos negras a estampar a capa da Vogue desde 1966. E em 1991, ela foi capa da revista Time. Ai, que chiqueza, né? E no final da década de 80, a gata já tinha estado em mais de 500 capas de revista. Ela já tinha desfilado em um monte de passarela, já tinha feito um monte de campanha publicitária. E isso foi pra vários estilistas. Versace, Ralph Lauren, Vivienne Westwood, Chanel, Yves Saint Laurent. Ou seja, uma xerecona de 30 quilos, né? Pode falar, ai, eu tenho que deixar o lado fã de fora, né? Mas que, gente, a mulher é talentosa, ela é bonita. A gente vê que ela tem um talento pro crime também. Mas, por causa de todo esse sucesso, em pouquíssimo tempo, ela já entrou para o renomado grupo de supermodels. E ganhou muitos milhões de dólares e, inclusive, foi ficando famosa para além da moda. Porém, muitas das vezes, ela ainda era a única modelo negra a estar nas passarelas, nas capas de revista. Então, assim, a gata abriu caminhos. Mas, a gente vê que a indústria também usou ela como uma espécie de Tolkien. Tipo, olha, tô aqui, né? Tem uma modelo negra, tem essa representatividade. Então, tá bom. Não é bem assim, né, moda? A gente tá vendo, inclusive, que com o retorno da Victoria's Secret, os padrões inalcançáveis voltaram. Nunca se falou tanto sobre o Zempick. Então, a diversidade parece que saiu de moda. Que tristeza, né? Bom, como eu disse, apesar de ser uma das poucas modelos negras em destaque, ela foi também expandindo sua carreira para além da moda. Ela foi para a TV e a gata se mostrou que é boa na comunicação, afinal, gemeliana, né? Tem que honrar o signo dela. E aí, ela, inclusive, criou uma competição de modelos, tá? Lá em 2013, ela lançou a The Face e participou de séries também. American Horror Story, Empire e Star. Além de todo o sucesso na TV, eu fiquei pasmo ao descobrir que a Naomi lançou música. Isso lá em 1994. 1994, ela lançou um álbum de R&B e Pop chamado Baby Woman. Todas as músicas são boas. Miawa. Mas tem uma música lá que eu gostei muito. Deixa eu pegar aqui, gente. Pera aí. Life of Leisure é o nome da música. Eu gostei dessa. Lá em 1994, ela também lançou um livro. Não, ela tá parecendo youtuber, né? Aí eu devia lançar um livro também. E existem grandes rumores que o livro foi escrito por Ghost Writers e a recepção não foi tão boa assim. Nossa, que surpresa. Para além de tudo isso, ela também lançou perfume lá em 99 e em 2002, ela lançou a MC Connect, que seria uma empresa de marketing, eventos, etc. Porém, para além de expandir sua área de atuação, não só para a moda, mas para outros empreendimentos. Desde os anos 2000, a gata tem se metido em várias confusões. Que, de certa forma, mancham a reputação da Naomi com muita tristeza no meu coração. Eu fiz questão de organizar em uma linha cronológica, porque é o seguinte. Em fevereiro de 2000, ela teve uma agressão à ex-assistente, tá? E aí ela se declarou culpada lá no tribunal de Toronto por ter agredido a assistente enquanto estava participando de um filme. Ela foi acusada de bater com o celular na cabeça da assistente e ameaçá-la. O resultado foi que ela pagou uma multa e foi obrigada a participar de sessões para o controle da raiva. Aí, beleza. Você acha que a mulher se recuperou? Niamuá. Em março de 2006, teve também a agressão com um telefone celular. E a Naomi, dessa vez, ela foi presa por ter atirado o celular em sua empregada doméstica, a Ana Escolavina. Causando um ferimento que precisou de pontos. Vamos lembrar que 2006 era a época do tijolão. Eu não tô falando isso de uma maneira, assim, bem-humorada, gente. Eu tô trazendo fatos e contexto histórico. Os celulares eram muito pesados. Eu imagino a dor que essa mulher sentiu, ainda mais porque teve que dar ponto. E no tribunal, novamente, ela se declarou culpada e foi sentenciada a cinco dias de serviço comunitário. Só isso. E teve também que participar de, novamente, sessões para o controle da raiva. Em abril de 2008, ocorreu uma agressão no aeroporto de Heathrow, lá em Londres. Ela perdeu a paciência com funcionários da British Airways, que é uma empresa, uma companhia aérea lá de Londres, por causa de uma mala que foi extraviada. Aí ela atacou dois policiais e foi acusada de agressão. Chegou lá no tribunal. Gente, eu sou culpada. Recebeu uma multa e foi banida temporariamente de voar com essa companhia. Eu achei pouco. Gente, a mulher agrediu dois policiais. Meu mundo está caindo aos poucos, tá? Em março de 2010, continua na sua quarta agressão, dessa vez a um motorista. Ela estava lá em Nova York e bateu nele enquanto ele dirigia. O motorista chegou a fazer a denúncia, mas essa mesma denúncia foi retirada e levou o caso a ser encerrado. Estranho, né? Porque ela sempre se declarou culpada, então não sei. A quinta e última, dessa vez, a gente vai por um buraco, uma camada um pouco mais profunda e pesada. A Naomi prestou depoimento no Tribunal Penal Internacional durante o julgamento de Charles Taylor, que foi o ex-presidente da Libéria, por causa de um diamante de sangue que ela recebeu em 1997. Ela, inicialmente, se recusou a cooperar para dar esse depoimento, mas depois admitiu ter recebido essa pedra suja, entre aspas, sem saber da origem dela. Um diamante de sangue, só para dar um contexto aqui, são aqueles diamantes que foram extraídos em zonas de guerra, principalmente em território africano. E são vendidos para financiar conflitos armados, rebeliões ou regimes opressores. Ou seja, o povo vai lá, explora uma área que tem diamante, isso em território africano, tá? E usa desse dinheiro para fomentar guerras dentro do seu país. Porque, assim, é um território que teve uma divisão muito mal feita. E aí tem muita guerra civil. Ou seja, tem território que antes era dividido entre dois povos rivais. E agora, esses dois povos rivais foram obrigados a povoar o mesmo território. O que leva a esse monte de guerra. Olha como que o colonialismo é podre, né? Se a gente vê esse monte de país desenvolvido aí, é porque eles terceirizaram todos os problemas deles para nós. Países de terceiro mundo. Olha que tranquilo. Eu amo a Escandinávia, mas eu sei também que a Escandinávia jogou todos os problemas dela para a gente resolver. Enquanto eles ficam, o bom e do melhor. Precisava disso aqui nesse vídeo? Não sei. Mas simplesmente veio. E eu senti que eu tinha que falar isso. Lavar a minha alma, entendeu? Porque a gente tem desigualdade, mas não é só por nossa culpa. A gente foi um país explorado. Se a gente está na merda, é um pouco culpa nossa. Mas é porque a gente também foi ensinado e veio de um contexto de exploração. Não é que o oprimido vai vencer na vida de um dia para o outro, né? Porque ele já vem com dificuldades que precedem a existência dele. Estou parecendo a Erika Hilton, dando o textão. Só que, voltando aqui, né? Esses diamantes são associados a graves abusos de direitos humanos, como trabalho forçado e exploração em condições desumanas. Ou seja, exploram o seu país e as pessoas que estão envolvidas na extração dessas pedras preciosas também são forçadas, de novo, a serem exploradas num país que já é explorado pelos outros. E esse termo, diamante de sangue, ele ganhou notoriedade durante as guerras civis em Serra Leoa e Angola. Para combater esse comércio, foi até instaurado um processo de Kimberley. O que, abre aspas, é um sistema de certificação para garantir que diamantes vendidos internacionalmente não financiem conflitos. Ou seja, a norma estava com a pedra praticamente a modo suada, né? Então, a gente vê que não é de hoje que a Gato se mete em problemas. E aí, a Oprah, que inclusive, quero muito fazer um vídeo sobre a Oprah, porque por trás de uma mulher inspiradora, tem bafos e bafos e bafos. Ai, gente, não vai sobrar ninguém pra gente admirar. Meu Deus do céu. Enfim, nessa entrevista, ela falou que, imediatamente, assim, de prontidão, ela se arrepende de tudo que fez. Abre aspas, sinto remorso, sinto-me envergonhada, sinto pena dessas pessoas. E aí, eu penso, o que eu fiz a eles, se não os machuquei? Eu espero que ela não se arrependa de ter falado assim, salto. Enfim, e aí ela diz que os problemas dela vão além do controle da raiva e que ela não é uma diva petulante. Abre aspas. Acho que isso vem de um lugar muito mais profundo em mim. Vem de outro tipo de distúrbio emocional. Porque não apenas, ai, não consigo o que quero e vou explodir tudo. Não é bem assim. Acho que vem de um problema de abandono e também de tentar construir uma família ao meu redor que não seja a minha família imediata barra núcleo familiar. E, se eu sentir desconfiança, então eu realmente perco o controle. Além disso, eu não sei se você viu, mas nesse reality que ela tinha, o The Face, uma das participantes é a Kira Dikchar. Diz que ela sofreu diversos abusos psicológicos por parte de Naomi Campbell. É aquela coisa, né? Virou até meme. Qual o signo de Lúcifer? Ai, o diabo é de gêmeos. Isso quer dizer que todo geminiano vai ser igual o diabo encarnado? Não. Mas no caso da Naomi, se aplica? Não sei, me conta aí, por favor. Mas preciso continuar dizendo que agora a gente vai mergulhar em águas ainda mais profundas. Entendeu? Nas profundezas da história caótica de Naomi Campbell. Apesar de um temperamento muito explosivo, as encrencas de Naomi não se resumem só a isso, tá? Ela entrou não só na mira da justiça, mas também na mira do público por causa da amizade um tanto quanto polêmica que ela tinha com ninguém menos que Jeffrey Epstein. Que encabeçou um dos piores esquemas de crime que já se viu em Hollywood, que é bem parecido com o Didi. Eu, inclusive, acho que o do Didi é bem pior do que isso. Tá, Breno, mas quem que é Jeffrey Epstein, então? Ele foi um bilionário, um investidor de sucesso, que basicamente cuidava de dinheiro de gente rica, falando assim, olha, acho que é melhor investir nesse lugar, acho que é melhor investir assim, assim, assado. E isso foi fazendo com que ele fosse muito bem relacionado e lidasse com gente muito rica. Ou seja, quem tem dinheiro é quem toma as decisões principais no mundo. Então você imagina, assim, se abrir a agenda do seu zap e ter muitos contatos influentes? Essa era a vida do Jeffrey Epstein. E aí eu acho que foi criando na cabeça dele um delírio de grandeza, achando que ele podia fazer tudo e sair impune. Não foi bem isso que aconteceu. Ele foi preso em 2019 por conta de acusações de tráfico sexual. Em agosto desse mesmo ano, o bilionário foi encontrado em sua cela. Eis que fizeram uma grande investigação, reviraram o passado do homem e um dos nomes muito grandes que foi encontrado ali no meio de amigos dele foi o dela, Naomi Campbell. E a modelo foi lá e decidiu gravar um vídeo respondendo algumas das perguntas que pairavam pela cabeça das pessoas. Um vídeo, assim, bem direto, tá? Vamos assistir aqui porque merece a nossa atenção, né? Quando eu ouvi o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez, como todos os outros. Porque eu tive meu caro de prejuízo sexual, e agradeço a Deus que eu tive bom pessoas que me protegessem de isso. Eu me, agora, eu estou com os vítimos. Eu não sei, eu não sei, eles estão com os vítimos. Eu estou com a vida, por vida. Eu estou com os perigos com milhões de pessoas, ou milhões de pessoas, ou milhões de pessoas. E sobre a relação dela com o Jeffrey Epstein, ela disse o seguinte, Sim, eu o conhecia, eu fui apresentada a ele em meu aniversário de 31 anos pelo meu ex-namorado Flávio Briatore. Ele estava sempre envolvido nos desfiles da Victoria's Secret. Acho extraordinário que, de todas as centenas de milhares de pessoas que estiveram ao meu lado para tirar uma foto em um evento público, eles tenham escolhido apenas essas poucas. E a gente vai entender que o contexto de pessoas com quem a Naomi tirou foto é bem complicado, tá? Vamos analisar um por um. Primeiro, começando pelo namorado dela, que é o Flávio Briatore. Eles começaram a namorar no final dos anos 90 e estiveram juntos até 2003. Ele foi condenado por fraude financeira em 1983 e fraudes fiscais em 1986, que resultou em uma sentença de prisão. Porém, ele fugiu para as Ilhas Virgens Britânicas e só retornou lá para a Itália em 1990, quando as acusações dele prescreveram. Ou seja, cometeu crimes e fugiu da justiça. Um ótimo partido em Naomi. Tá, mas aí você deve estar se perguntando assim, Breno, por que os rumores de envolvimento da Naomi foram tão fortes assim? Qual que era o rolê da gata? Pois bem, gente. Vamos analisar aqui essa foto que tem a Virginia Roberts, que está no meio, e ao lado dela, o Príncipe Andrew. O Príncipe Andrew era também muito próximo do Jeffrey Epstein. E, inclusive, frequentou bastante a ilha do Epstein. Que, inclusive, deu um bafafá na família real. Enfim, aí ela afirma que ela teve relações secas com o Príncipe Andrew. Detalhe que essas afirmações da Virginia Roberts foram veementemente negadas pelo Príncipe Andrew. E, à direita, a gente tem a suposta madame do Jeffrey Epstein, que é a Ghislaine Maxwell. Que é quem facilitava o caminho das pessoas pra que o Jeffrey Epstein cometesse os crimes. Ela é como se fosse a cafeitina. E aí, nessa foto aqui, a Naomi também tá olhando pra essa jovem que acredita-se ser a Virginia Roberts. Na época, ela tinha 17 anos de idade. E ela tava participando justamente desse aniversário de 31 anos da Naomi, que foi justamente o evento em que ela conheceu o pedófilo Jeffrey Epstein. E a gente tem uma foto aqui que mostra uma certa proximidade da Naomi com a Ghislaine Maxwell, que era a amante e a suposta facilitadora de crimes do Jeffrey Epstein. Isso aconteceu numa festa de luxo lá em Nova York no ano de 2002. Outra foto a gente vê aqui que é a Naomi e o Jeffrey Epstein circulando nessa festa dela de 31 anos. E, à direita, tudo leva a crer que seria a própria Virginia Roberts. Além do envolvimento com o Jeffrey Epstein, tem também ela muito confortável e próxima do Harvey Weinstein, que foi acusado de crime por mais de 100 mulheres. Crimes esses envolvendo crimes sexuais, assédio, abuso sexual e expro. Crimes esses que ocorreram ao longo de vários anos. Essas acusações começaram a surgir publicamente no ano de 2017, que inclusive desencadeou no movimento Hashtag Me Too, que foi uma corrente que encorajou pessoas que passaram por abusos na indústria a denunciarem esses criminosos. E, por causa desse movimento, em 2020, ele foi acusado por expro e agressão sexual, levando-a a uma sentença de 23 anos de prisão. Por mais que algumas das acusações feitas contra o Harvey Weinstein tenham sido anuladas, ele também está sendo indiciado por novas acusações. E como é refrescante, né, ver sendo a justiça sendo feita. Mas, esse é um caso que ainda está em desenvolvimento na justiça. Porém, a gente vê aqui também a Naomi ao lado do Lalit Modi, lá em Havana. Esse cara é muito famoso por causa do cricket, que é um esporte bem conhecido na Índia, inclusive. E, justamente no país dele, ele está sendo procurado por corrupção, porque ele teria recebido milhões de rúpias por motivos de propina. Kevin Spacey também foi outro que entrou na mira de denúncias de Hollywood. E eles estavam bem juntinhos aqui nessa foto, num desfile da Versace, em Paris, no ano de 2001. O principal motivo das denúncias movidas contra o Kevin Spacey foi de comportamento inapropriado com outros homens. Tem também essa foto aqui, em que ela está bem próxima do Mike Tyson, que ficou preso por seis anos, depois de ter sido acusado de expurar a rainha da beleza, Desiree Washington, no ano de 1992. Tô jogando aqui essas amizades da Naomi, pra você entender que ela tinha muita proximidade, tanto com o Jeffrey Epstein, quanto com a mulher dele, quanto com outros vários famosos que foram indiciados por crimes terríveis. Então, assim, ela é a Chinouse. Resumir, né? Tudo que estava aqui na minha cabeça. Se a mulher sabe, ela nunca abriu o bico. Porém, não adianta também pensar que a mulher é podre de um todo, porque ela também esteve envolvida com empreendimentos filantrópicos. Quer dizer, caridade. Foi em 1998 que ela começou a se envolver de uma forma mais, como que eu digo, mais focada nesse quesito. Ela fez um desfile lá na África do Sul pra beneficiar o Nelson Mandela Children's Fund, que seria um fundo pra arrecadar dinheiro pra ajudar crianças, levando o nome de ninguém menos que Nelson Mandela. Aí, depois, em 2005, ela fundou a Fashion Relief, que é uma instituição de caridade que arrecada fundos pra vítimas de desastres globais e também doenças potencialmente fatais. Muito bonito, né? Pois bem, continua. Em 2003, ela formou a Diversity Coalition, junto com a modelo Iman Abdul Mahid e a agente de modelos B-10 Hardison. Assim, muito legal. Porque a proposta era aumentar a conscientização do racismo, principalmente na indústria da moda, e também lutar por uma representação mais diversificada de modelos nas passarelas. Incrível, mulher! Acontece que a gente vai chegar agora no motivo pelo qual a Naomi tem entrado na mira da justiça novamente. Os serambiques delas seguem a todo vapor. E a mais nova polêmica está justamente relacionada ao Fashion for Relief, que tinha um propósito muito bonito, porém, a Comissão de Caridade do Reino Unido fez uma investigação que revelou que ela tem desviado fundos dessa instituição há seis anos. O pior de tudo é que apenas 8,5% dos valores arrecadados estavam sendo usados de fato pra caridade, porque o restante estava sendo utilizado pra cobrir despesas como serviço de quarto, spa, um cigarrinho pra Naomi. E, gente, pra entrar em valores, o total foram 290 mil libras, que dá uns 600 mil dólares. Em reais, eu diria que dá o quê? Uns 3 milhões. E aí, 266 mil libras, ela desviou pro bolso dela. Tipo, menos de 10% estava sendo usado pra essa instituição. Aí que o barraco desabou. Mais uma vez, ela foi responsabilizada judicialmente e ela foi condenada a uma desqualificação de 5 anos. Ou seja, ela foi impedida judicialmente de administrar fundos adquiridos por meio de instituições de caridade, principalmente se for pelo nome dela, né? E ela afirmou que ela não estava ciente desse uso indevido dos recursos e que estava profundamente preocupada com a situação. Isso é suspeito. A mulher tem dinheiro, eu acho. E ela não sabia de onde estava vindo esse dinheiro. Eu não sei. Eu só sei que você deve estar se perguntando. Ah, Breno, você falou do Pediri. Tá. Como que a gente consegue relacionar o nome da Naomi com um monte de crime? Gente, tem jeito, tá? Conhecendo as falcatruas do Pediri, a gente vê que não é difícil, né? Com essa investigação pesada contra tudo de ruim que o Pediri já fez e essa polêmica da modelo, o povo começou a investigar, né? O passado deles em comum e viram que sim, tinha algumas ligações. Até porque se for olhar o histórico de amizades da Naomi, era só barra pesada, né? Não se sabe ao certo quando que começou essa amizade, mas teria acontecido ali por volta de 2001. Pra provar isso, tem algumas fotos deles juntos. Então parece que é uma amizade de longa data, né? Aqui a gente vê o Pediri, o Asher. Nessa época, inclusive, disseram que ele estava querendo um relacionamento com a Naomi e depois ele ter terminado com a Jennifer Lopes. Fontes dizem o seguinte, abre aspas, o Sean disse pra Naomi que precisava desesperadamente de prestígio social pra se recuperar da sua reputação de mulheringo. Ela prometeu ajudar aparecendo em público com ele, mas avisou, esse é o único tipo de incentivo que você receberá de mim, ou seja, não me adianta usar de namorada troféu, porque eu não vou querer. Aí, beleza. Em 2019, a Vanity Fair cobriu o aniversário de 50 anos do P. Didi e o convite era em formato de áudio e quem estava falando nele, sim, Naomi Campbell. E nesse áudio, ela prometiu o seguinte, não existe festa como uma festa do Didi e depois de mais de uns 20 anos ali de amizade e com contato frequente ainda por cima, até na pandemia, os dois acharam um jeito de mostrar essa amizade para o mundo. A Naomi tinha um programa lá no YouTube dela que é o No Filter with Naomi e ela chamou o P. Didi para dar uma entrevista, só que as especulações em relação à profundidade do conhecimento dela sobre as ações criminosas do P. Didi só aumentaram. Tipo assim, 20 anos de amizade. Você nunca percebeu nenhum rolê estranho ali em relação ao seu amigo? Você vê que, gente, não era uma amizade qualquer. em 2023 ela organizou a festa de aniversário dele e até o momento das acusações e desse vídeo principalmente, ela não se pronunciou sobre tudo que o P. Didi está sendo acusado de fazer. Mas, sobre esse aniversário que ela deu lá em 2023, as fotos foram apagadas. E? Claro que eu tenho acesso a essas fotos, afinal, Breno Moreiru, né? E aí tem ela ajudando ele a soprar a vela. Ela é muito novinha com ele. Imprimiação, festa da Vanity Fair, etc. Ou seja, a mulher é linda, mas também é trambiqueira. Ela não só possui mais de 20 anos de problema na justiça, como também tem amizades dos piores calibres possíveis de Hollywood. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, sabe? Será que no caso da Naomi é aquele ditado assim, diga-me com quem andas e eu te direi quem é? Ou aquele também assim, quem anda com porcos, farelo, come, se aplica à vida de Naomi. Vale dizer também que ela nunca apareceu como culpada nesses processos envolvendo os amigos dela, mas o fato dela estar associada a vários deles durante muito tempo não tem como não render assunto. e, gente, tá no momento de especulação sobre tudo e todos. E com a proporção do caso do Pediri, eu acho que só vai piorar. A Naomi é a Chinouse? Soltei essa aqui, tá? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado também aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau!